O exercício profissional da psicologia na assistência social. Este foi o tema da segunda participação do Conselho Federal de Psicologia, CFP, na 45ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia, que contou com a participação do psicólogo Henrico Martins Braga, da Comissão Nacional de Psicologia na Assistência Social, COMPAS, do CFP, e das psicólogas Mariana Prioli Cordeiro, professora do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho do Instituto de Psicologia da USP, e de Elisângela Souza Franco, gestora da Secretaria de Promoção Social de Poços de Caldas, Minas Gerais. Enquanto a representante da COMPAS do CFP traçou um histórico sobre a atuação da psicologia na assistência social no Brasil, a professora do Instituto de Psicologia da USP detalhou a sua pesquisa sobre o tema e a gestora da Secretaria de Promoção Social de Poços de Caldas apontou como várias questões abordadas funcionam na prática. Confira a seguir uma entrevista com Henrico Braga. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Henrico Braga, eu sou membro integrante da coordenação executiva da Comissão Nacional de Psicologia de Assistência Social, do Conselho Federal de Psicologia, e eu gostaria de dar as boas-vindas a todos e a todas aqui para a nossa mesa, hoje que tem como objetivo discutir e pensar um pouquinho sobre um campo de trabalho que tem recebido um quantitativo significativo de psicólogas e psicólogos, que é o Sistema Único de Assistência Social, e a nossa mesa aqui hoje, que será composta pelas minhas colegas aqui ao lado, ela tem o objetivo de pensar o campo da inventividade e o exercício profissional da psicologia em relação à assistência social dentro da perspectiva de gestão e trabalho nos SUAS. A Mariana Prioli Cordeiro, ela é professora da Universidade de São Paulo, ela apresentará o trabalho das psicólogas e psicólogos nos SUAS, desafios, dificuldades e construções de novas estratégias de intervenção. Nós temos também aqui Elisângela Souza Franco, que é gestora na Secretaria de Promoção Social do município de Poços de Caldas, que apresentará também o trabalho sobre colaborações da psicologia na gestão do Sistema Único de Assistência Social, tecendo possibilidades. Para iniciar a exposição dos nossos trabalhos, eu preparei uma apresentação, cujo objetivo, então, é a gente refletir um pouco sobre a inventividade do exercício profissional da psicologia no campo da assistência social. E aqui eu quero deixar claro, porque temos uma expressão, eu sou mineiro, estou falando em casa, temos uma expressão muito comum aqui, quando alguma pessoa está querendo criar alguma coisa, ou está querendo inovar em um campo de trabalho já consolidado, a gente escuta e fala, não, não inventa moda, não, não fica inventando moda, não, deixa quieto, deixa as coisas do jeito que estão. Então, essa inventividade aqui, ela não tem essa conotação popular, de inventar coisas por inventar, mas sim de refletir sobre um campo de trabalho ainda novo para o exercício profissional, ou seja, a gente tem aproximadamente 10 anos da implantação do Sistema Único de Assistência Social no Brasil. Então, é uma etapa recente no campo das políticas públicas e no âmbito nacional. E aí é nesse sentido que a nossa reflexão aponta, para que ainda possamos construir ainda ferramentas de pesquisa, de produções teóricas e metodológicas e acadêmicas para esse campo, para orientar o exercício profissional das psicólogas e psicólogos, que certamente, aqueles que estão na graduação também, dentro, em breve, assim que formado, possivelmente serão mão de obra e trabalhadoras e trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social. E aí, para contextualizar essa apresentação, eu fiz uma divisão em três partes. A primeira parte é uma panorâmica desse cenário que é a assistência social hoje no Brasil e como a psicologia está inserida neste campo. Depois, a gente passa especificamente a discutir os processos teórico-metodológicos da atuação profissional neste campo. E, por fim, fazendo uma reflexão sobre o que a gente chama de gestão do trabalho, que é uma concepção que está posta para a política pública e como que a psicologia pode contribuir também para essa indissociabilidade entre gestão e trabalho. E aí, para localizar o nosso espaço dentro do campo interinstitucional e intersetorial, o Sistema Único de Assistência Social, ele compõe o sistema de garantia de direitos, que está preconizado, por exemplo, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma oferta de garantia para a população, para o cidadão e para a cidadã, de oferta de bens e serviços públicos. E aí o Sistema Único de Assistência Social, ele é um desses campos, ele faz interface, inter-relação com outros sistemas, e a gente tem no nosso processo de constituição normativa para este campo político um percurso que, na verdade, não é iniciado com a Constituição Federal, mas a Constituição Federal de 1988, ela é um marco no artigo 203 e 204 para a consolidação do que hoje a gente tem como Sistema Único de Assistência Social, que é este campo. Mas a nossa inserção enquanto categoria na assistência social, ela remonta a uma outra etapa no Estado brasileiro, onde a gente tinha as práticas que eram chamadas tuteladoras, assistencialistas, que eram práticas de um Estado que ofertava os direitos sociais como benefice, como voluntariado, como atenção às populações desprovidas, muito baseado no modelo que era constituído e chamado de primeiro damismo, que eram as primeiras damas dos governantes, as responsáveis por essa agenda. A gente sabe que a consolidação das leis trabalhistas de 1939, ela segura o direito social à saúde, por exemplo, no campo da seguridade social, à previdência social. Então, nesta etapa anterior, a Constituição de 1988, os direitos socioassistenciais, eles não tinham uma institucionalidade, uma regulamentação que só vai ser garantida após a Constituição de 1988, inclusive a saúde também não, porque ela era direito só do trabalhador, e hoje a gente tem um sistema único de saúde que é universal, que é para quem dele precise. A assistência social, ela é uma oferta de serviço público também para quem dela precisar. E aí a gente tem, a partir da Constituição de 1988, alguns marcos normativos, um deles é a lei orgânica de assistência social, que cria um arranjo para regulamentar os artigos que estão na Constituição. E aí a gente tem um acúmulo de normativas que vão sendo construídas a partir do controle social, a partir da participação das inúmeras categorias no espaço de discussão, no debate com a sociedade civil. E aí a gente tem uma organização inicial daquilo que viria a ser depois o sistema único de assistência social, mas não no modelo já estatal. Mas algumas resoluções e normativas que vão dando formato e institucionalidade ao que viria depois a ser conhecido como o sistema único de assistência social. E aí nessa época a gente tem um grande aumento das instituições beneficentes e filantrópicas e o boom das organizações não governamentais, que na década de 90 passa a ser um grande espaço de absorção de mão de obra em psicologia. Então nós temos muitos psicólogos e psicólogas sendo inseridos num campo de mediação entre Estado e sociedade para execução de serviços públicos. E isso apresenta para a categoria uma série de efeitos colaterais. A nossa colega Mariana tem um texto escrito sobre a atuação dos psicólogos no terceiro setor, que depois eu indico para a recomendação de leitura. E esse período ele ainda traz hoje para o exercício profissional da psicologia no SUAS, esse período do incremento das organizações não governamentais, ele ainda traz efeitos colaterais, porque a identidade de pertencimento a um campo político de atuação, ele ainda é truncado. Truncado porque a gente tem uma série de ofertas de serviços que poderiam ser de execução estatal que estão na mão de organização não governamentais, de entidades beneficentes que contratam psicólogas e psicólogos sem fazer com esses profissionais uma reflexão crítica do campo profissional que eles vão estar atuando. E aí a gente chama a responsabilidade também para o âmbito do sistema Conselho de Psicologia, do Conselho Federal de Psicologia, da Comissão Nacional de Psicologia na Assistência Social para pensar esses processos de trabalho onde o exercício profissional acontece, muitas vezes precarizado e sem condições condignas de trabalho e de exercício profissional. Mas, retomando aqui a apresentação, o SUAS vai então se instituindo como uma materialidade público-estatal, então a partir da Política Nacional de Assistência Social a gente tem uma amarração estatal e normativa para o início da implantação do sistema, a gente tem as normas operacionais que vão dizer como que esse sistema tem que ser implantado, então tanto no campo da gestão como no campo do trabalho, a tipificação que descreve serviços sócio-assistenciais que são serviços continuados, a lei 12.435 que altera a lei de 93 e dá uma materialidade institucional para o SUAS acrescentando os equipamentos públicos estatais nesse sistema que é o CRAS e CREAS, nós vamos dizer mais adiante o que são esses equipamentos, e por fim a NOB de 2012 que incorpora esse acúmulo de produção anterior. Passando rapidamente por os serviços sócio-assistenciais que são ofertas de aquisições a populações no campo dos direitos, que são continuadas, elas têm que ser permanentes, são serviços que são ofertados de modo contínuo, sem interrupção, uma panorâmica só para a gente contextualizar, a assistência social, para quem não conhece, ela é dividida em níveis de proteção social. Então a gente tem a proteção social básica, que é uma oferta para famílias em situação de risco de vulnerabilidade social com vínculos fragilizados, mas não rompidos, então a oferta do serviço tem o objetivo de garantir e assegurar o fortalecimento da função protetiva dessas famílias, para que elas tenham a condição de gerir os seus processos no âmbito da participação cidadã. E aí a gente tem o serviço de proteção e atendimento integral à família, que é o PAIF, que é o grande aglutinador, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, serviço de proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiências e idosos. Esses serviços, então, eles estão dentro do equipamento público estatal, que é o Centro de Referência de Assistência Social, que é o CRAS. Como o SUAS funciona nessa lógica de maior oferta para ofertas restritivas em termos de complexidade, os serviços de proteção social especial de média complexidade, eles vão intervir em trajetórias e ciclos de vida familiar onde há rompimentos de vínculos, violações de direito, risco social e pessoal. Então, quando passa as famílias e indivíduos apresentam situações onde há, por exemplo, a negligência e os maus tratos, seja a população idosa, criança, adolescente, o Estado é chamado a intervir a partir desses serviços de média complexidade para restaurar a função protetiva e os vínculos familiares, que não estão totalmente rompidos, mas estão fragilizados ao ponto de necessitar de uma intervenção mais especializada. E aí é o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, que é o PAEF, é um grande aglutinador também deste equipamento, que é o CREAS, esses serviços estão no Centro de Referência Especializada de Assistência Social, são equipamentos públicos estatais, o Serviço Especializado em Abordagem Social, que é a oferta à população de rua, ele é uma equipe volante que vai à abordagem ao morador de rua, à população que vive nas ruas, no sentido de tentar instaurar alternativas para a superação dessa condição, dessa circunstância, que é viver, então, neste campo, da trajetória de vida nas ruas. o Serviço de Proteção Social Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas, de Liberdade Assistida e Prestação de Serviço à Comunidade, então, aí um serviço que tem uma interface maior com o sistema de justiça, com o sistema de justiça juvenil, o Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiências, Idosas, suas famílias, então, aquelas famílias que têm algum portador de deficiência ou o idoso que sofre uma negligência ao ponto de ter o seu direito violado, e o Serviço Especializado para Pessoa em Situação de Rua, que, diferente do Serviço Especializado em Abordagem Social, é uma oferta dentro de um equipamento que garante local para guardar pertences, acesso a chuveiro público, a um espaço que o morador de rua pode usar como um equipamento transitório para superar essa situação. E, por fim, o Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, do qual a nossa colega Elisângela é gestora no município de Postos de Caldas, dentro desse recorte de atuação, que são serviços que funcionam numa lógica institucional. Eles são para populações e famílias e indivíduos que têm os vínculos já rompidos. Então, é uma intervenção no qual o Estado chama para si a responsabilidade de gerir processos de proteção que a família já não dá conta mais de assegurar, que a função protetiva não dá conta mais de assegurar. E aí nós temos serviço de acolhimento institucional nas modalidades de abrigo institucional, casa-lar, casa de passagem, residência inclusiva, serviço de acolhimento em república, que serve também para a população de rua, que está em processo já de superação dessa circunstância, serviço de acolhimento em família acolhedora, que é uma proposta muito interessante, que substitui, por exemplo, abrigos que vão institucionalizar crianças e adolescentes que não têm um vínculo familiar garantido, função protetiva da família, e essas famílias são preparadas, então eles são inseridos em outras famílias, mas não necessariamente são adotados ou têm a guarda vinculada a essas famílias. E o serviço de proteção em situação de calamidades públicas e emergências, quando há uma tragédia, enchentes e situações da natureza que prejudicam a função de moradia e da própria família. Essa é a panorâmica do Sistema Único de Assistência Social, com a resolução de número 1, de 25 de janeiro, que é a NOB-RH, a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos, a definição da equipe de referência, então a equipe de referência é a tecnologia e a mão de obra de execução desses serviços públicos estatais, dentro dos equipamentos públicos estatais, e elas são constituídas de servidores efetivos e levam-se em consideração o número de famílias e indivíduos atendidos por serviço e por equipamento. E aí, nesse contexto, em 2007, os psicólogos e psicólogas entravam como categoria de composição preferencial para a execução desse serviço. Porém, em 2011, com uma nova resolução do Conselho Nacional de Assistência Social, a psicologia, então, passa a ser categoria de composição obrigatória nos serviços sócio-assistenciais e nos níveis de complexidade. Então, desde a proteção social básica, a média complexidade, a alta complexidade, é obrigatória a presença do profissional da psicologia nesse campo para a execução do seu serviço. E hoje, como que nós temos o nosso cenário estatístico de inserção nesse campo? O Censo SUAS de 2014 indica um número percentual de 23.553 psicólogos. Então, é um número bem expressivo. Dada a apresentação anterior do Rogério, em torno de 250 mil psicólogas e psicólogos, hoje nós somos nos SUAS quase 10% da categoria ativa e escrita no Sistema Conselho de Psicologia. E onde que essa categoria está inserida? Ela está inserida em grande parte por este gráfico, a gente percebe que no CRAS, que é na Proteção Social Básica, que está capilarizado, é um sistema que chega a todos os municípios, independente do porte, praticamente 98% ou 99% dos municípios brasileiros têm cobertura de assistência social. Os centros de convivência, que são equipamentos relacionados também à Proteção Social Básica, eles funcionam, eles são incorporados à assistência social, mas são anteriores à normatização dos SUAS, que funcionam como uma espécie de uma oferta de atividades para idosos, como se fosse uma creche, entre aspas, para idosos. Não é o asilamento, não é uma instituição asilar, mas funciona como uma abertura de serviço público para que esse idoso frequente retorne ao seu lar de forma a manter os vínculos sociais preservados. a gente tem quase metade, mais da metade, 60% dos profissionais estão na Proteção Social Básica. E aí, para a gente entender o percentual aproximado, são cerca de 59% dos psicólogos na Proteção Social Básica, 18% na média complexidade, nos equipamentos públicos estatais, a gente tem 8% de psicólogos na gestão, na área das secretarias, então, estadual e municipal, nas unidades de acolhimento institucional, na alta complexidade, um percentual também significativo, aproximadamente 14 psicólogos. E aí, para a gente entender um pouco mais da atuação da psicologia nos SUAS, tem algumas atribuições que são postas para o equipamento, elas são atribuições da política e elas têm validade para todas as categorias que estiverem ali exercendo as suas funções. no âmbito do CRAS, a gente pode recortar de modo sucinto, elas são mais aprofundadas, elas estão em uma orientação também do Ministério de Desenvolvimento Social, que vai desde a colhida, planejamento de atividades, mediação de grupos, desenvolvimento de atividades coletivas e comunitárias, apoio técnico, acompanhamento das famílias, acompanhamento das famílias é um conceito amplo, como que o serviço social acompanha essas famílias, como que a psicologia acompanha. realização de busca ativa, então essas equipes precisam se deslocar do equipamento para ir direto ao território onde essas famílias estão inseridas. projetas. Obrigado.